Mais de 70 mil moradores de Mato Grosso do Sul já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E segundo os dados do vacinômetro, apenas duas pessoas apresentaram uma reação ao imunizante. A Tati Simon tem os detalhes dessa notícia. Mato Grosso do Sul já vacinou mais de 71 mil pessoas dos grupos prioritários, conforme dados do painel vacinômetro Covid-19. São moradores que receberam doses da Coronavac e também da AstraZeneca Oxford, aplicadas desde o dia 18 de janeiro. O vacinômetro revelou ainda que desse total de imunizados, apenas duas pessoas apresentaram reações mais graves com a necessidade de buscar ajuda médica. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, essas duas pessoas são profissionais de saúde e apresentaram sintomas clássicos de infecção pela Covid-19, mas que não houve a necessidade de internação de nenhuma delas. A pasta não revela a cidade que elas moram, mas em nota o setor de imunização declarou que, abre aspas, Acreditamos que já estavam infectados e não foi reação adversa após vacinação. Já as reações leves são esperadas para toda e qualquer vacina, fecha aspas. Para os casos leves, os sintomas mais comuns registrados são dores de cabeça, febre, dor muscular, diarreia, náusea e dor localizada. De 3 milhões de vacinados em todo o país, 20 casos graves foram registrados pelo Ministério da Saúde. A relação com as vacinas, no entanto, ainda precisa ser confirmada. O percentual de vacinados que integram a primeira fase do Plano Nacional de Imunização em Mato Grosso do Sul é de 45% e abrange os trabalhadores da saúde, idosos asilados, deficientes que moram em instituições, indígenas aldeados e idosos com mais de 80 anos de idade.